O Festival Internacional de Inverno da UFSM reúne estudantes de diversas partes do Brasil e também do mundo. Durante sete dias, Vale Vêneto acolhe esses estudantes, que escolheram a música como um estilo de vida. São diversas oficinas espalhadas por vários cantos do Vale, com professores conceituados. Os estudantes aproveitam o retiro musical para adquirir mais experiência. Rafael tem 23 anos e nasceu em Cruz Alta. Ele está no quinto semestre do curso de bacharelado em percussão na UFSM. É a quarta vez que ele participa do festival. A gente sempre pode contar com o apoio dos professores, a comissão organizadora do festival, a comunidade que nos recebe muito bem, acaba virando nossa família aqui, né? O pessoal serve o pãozinho para a gente, o cafezinho quentinho. A gente já começa o dia legal, inspirado para chegar lá e fazer a musiquinha, né? O quarto ano que você participa, então, já está acostumado aqui, né? Com a rotina do festival de inverno, nos quartos aqui que você fica hospedado. Já se sente em casa aqui, né? O quarto ali meio que rola aquela zoeira ali, a galera fica ali, tocando um som ali, meio de noite, na madrugada, a gente se reúne no bar da Romilda ali, depois que acontece a janta. Todo aluno que vem ao festival se hospeda em alojamentos. Uma boa oportunidade para conhecer outros músicos, fazer amizades e ainda ter o privilégio de contemplar uma bela paisagem pela janela do quarto. Vários colegas aqui no alojamento, onde o Rafael está hospedado, eu encontrei o Rômel, que veio do Rio de Janeiro aqui para o festival, participando pela primeira vez. Cara, quantas horas de viagem até Vale Vêneto? Bastante. Bastante mesmo. Eu tive que pegar dois aviões e dois ônibus para chegar até aqui. Sabia que era tão longe assim? Já sabia, já esperava já. Eu saí do Rio, cheguei um pouquinho depois do festival, cheguei aqui na quarta-feira. Saí do Rio na terça de tarde, cheguei aqui na quarta de manhã, seis dias. Quais foram as suas primeiras impressões aqui quando tu chegou em Vale Vêneto? Acho que é uma cidade tranquila, bonita, bem calma, um lugar perfeito para estudar. Depois do café da manhã, é hora de ir para a oficina. O equilíbrio entre o corpo e a mente é fundamental para quem trabalha com a música. Aquela união entre mente, coração, universo que está em volta, né? As coisas que estão em volta, elas influenciam muito positivamente também que a gente está tocando, né? É no Centro Cultural Rainha dos Apóstolos que acontece a oficina de marimba e vibrafone. O professor responsável pela oficina é o carioca Ney Rosauro. Ele é diretor de estudos em percussão na Universidade de Miami. Depois da oficina, é preciso se preparar para o recital. Através do festival de inverno, Rafael já se apresentou no Uruguai e também na Argentina. Como é que foi a oficina hoje? O que tu aprendeu? O que tu vai levar para ti dessa oficina de hoje? A oficina de hoje, como em alguns outros dias o professor Ney já fez, a gente trabalhou bastante o lance de improvisação. Ele dá uma partitura para a gente com os acordes ali, a gente vai tocando os acordes, fazendo a harmonia dela e criando pequenos solos em cima. O interesse pela música vem desde cedo. Gente, eu me lembro que eu era pequenininho, minha irmã tocava tarol na banda do colégio e eu roubava as baquetas dela. Com 13 anos eu sentei numa bateria para tocar e eu descobri que eu já sabia tocar. Então foi indo, desde pequenininho, acredito que a música veio comigo. Ele fez parte de um grupo de percussão chamado naipe instrumental. Foi onde eu comecei a tocar coisas de teclado, como toquei alguns solos também, a gente tocava músicas inclusive do professor Ney, que a gente está tendo as oficinas. E foi um marco bem legal assim na minha vida, foi quando eu comecei a explorar realmente o lance da percussão. O que o cara que gosta de música, que quer viver de música, precisa ter para seguir nesse caminho aí? Vontade, sentimento, você tem que ter sentimento para tocar música, vontade de aprender, ser curioso mesmo. Você vê o cara fazendo um negócio lá que você é novo para você, vai lá e pergunta como é que ele está fazendo, por que ele está fazendo, cola meus caras, cola em quem está fazendo, força de vontade, muito estudo. E é este sentimento e força de vontade que traz os estudantes até Vale Vêneto, um vale que ecoa música para o mundo. E aí